A presidenta Dilma Rousseff viajou para Montevideo, no Uruguai, para participar da 42ª Cúpula de Chefes de Estado do Mercosul e Estados Associados. Ela foi acompanhada dos ministros Aloysio Mercadante da Ciência e Tecnologia, Fernando Pimentel do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior e Marco Aurélio Garcia, assessor especial para assuntos internacionais. Os ministros Guido Mantega da Fazenda e Antônio Patriota das Relações Exteriores viajaram antes para a capital uruguaia para participar do encontro preparatório da reunião ordinária do Conselho do Mercado Comum. Veja agora o que o ministro Patriota falou sobre a adesão de novos países no Mercosul, como a Venezuela, que ainda participa com o país associado. A ideia aqui é de se estabelecer uma flexibilidade para os membros do Mercosul. A ideia inicial era que fossem 100 posições tarifárias. Aí cada país submete as posições tarifárias. Isso aí é uma faculdade que se dá aos países. Podem ser utilizadas 10, 50, 99, dependerá de cada país. Como que seria a consulta? Perdão? Isso aí, a decisão está sendo negociada. Enfim, ainda não há um texto definitivo. Aí quando o texto definitivo estiver negociado, nós comentamos com vocês. Qual seria a dificuldade para alcançar esse acordo? Bom, é um acordo, digamos, a ideia básica, ela é aceita por todos, mas está sendo negociado um texto. Como vocês sabem, todo texto que se negocia, existem diferentes perspectivas. Eu acho que muito em breve será concluído. Temos essa esperança. Qual é a resistência? Há alguma resistência, por exemplo? Eu acho que... Eu não vou comentar o processo negociador, porque nesse momento o que eu quero é facilitar o processo negociador para que a gente chegue a bom termo o mais rápido possível. Se eu começar a entrar em detalhes das negociações, pode dificultar. Sobre a entrada da Venezuela, do Equador ao grupo? Sobre a entrada da Venezuela, conversamos isso no café da manhã entre os ministros e depois um pouquinho também na reunião entre os estados. A ideia é de que gostaríamos de desenvolver uma estratégia com pleno envolvimento do Paraguai, no pleno respeito às soberanias, sensibilidades paraguaias, mas de manifestação de um interesse na aceleração do processo de integração plena da Venezuela ao Mercosul. Porque já se passam vários anos, o processo está tardando. A Venezuela, ela traz uma maior, digamos assim, um maior peso econômico, político, terceira economia da América do Sul. O Mercosul se estenderia do Caribe à Patagônia. A Venezuela abriria também uma fronteira do Mercosul com o norte da América do Sul. Então, há muito interesse nisso. E, no momento em que já se começa até a falar da incorporação do Equador, acho que a gente precisa realmente tratar dessa questão da Venezuela. Mas isso aí não poderia haver o risco de se entrar um pouco na questão interna do Paraguai? Serão tomados todos os cuidados para que o Paraguai, o executivo do Paraguai e o Paraguai se sinta plenamente confortável com a estratégia que a gente desenvolver. Pode ser simplesmente uma estratégia de visitas organizadas à assunção para sensibilizar a opinião pública Paraguai sobre o interesse que isso aí representa. Olha, num momento em que o mundo desenvolvido está em crise. Os Estados Unidos com desemprego e com baixo crescimento. A Europa, uma crise na zona euro. Aqui, a América do Sul e os países do Mercosul passando por um momento de crescimento, com distribuição de renda, com democracia, com consciência ambiental. É interessante que a gente também transmita isso à opinião pública dos países, membros, inclusive a nossa, que já ratificou, mas conscientizarmos de tudo que nós já alcançamos e do potencial extraordinário que tem essa região. Ministro, a ideia do presidente José Mourica era que a regra do Mercosul, da necessidade que os parlamentos aprovassem uma adesão, fosse de alguma maneira abolida nesse caso, não sei se só nesse caso. Mas não passa a ser perigoso se começar a só precisar da opinião ou da voz dos presidentes? Eu reitero que nada será feito que não leve plenamente em consideração as sensibilidades paraguaias, nem haverá qualquer manifestação, digamos, que possa ser considerada, digamos assim, um cerceamento de liberdade dos congressos pronunciarem. Nós mesmos demoramos no Brasil, o nosso congresso tardou a tomar uma decisão. De modo que é natural que haja um, digamos assim, um prazo mais longo em alguns países. Mas o que nós queremos é sensibilizar a opinião dos países membros do Mercosul, dos futuros candidatos, aliás, não é uma coisa só dirigida ao Paraguai, é uma coisa em geral para a importância de não se tardar demasiado na incorporação plena, porque existe aqui um desejo de somar os esforços. O Equador manifestou grande interesse, sim, em tornar-se membro pleno, isso foi na sessão da tarde. Isso aí já está na imprensa, aliás, vocês terão acompanhado declarações do Rafael Correia. Você perguntou sobre a Palestina, o chanceler da Palestina veio e é um desenvolvimento importante na assinatura desse tratado de livre comércio amanhã, depois de tratados que já assinamos com Israel e com o Egito. No momento em que a questão palestina está em grande evidência nas Nações Unidas, é uma sinalização também de apoio ao Estado palestino por um Estado plenamente independente. Muito obrigado. Um dos temas de discussão entre os ministros-membros na reunião ordinária do Conselho de Mercado Comum foram as relações comerciais entre os países do Mercosul. O ministro da Fazenda, Guido Mantega, comentou o assunto com os jornalistas. Bom, fizemos uma reunião, fizemos uma avaliação da situação internacional e as suas repercussões nos países latino-americanos. Por enquanto, não há maiores repercussões nesses países que estão aqui reunidos. São, na maioria dos casos, exportadores de commodities e as commodities continuam indo bem. Então, os produtos mais afetados pela crise são os manufaturados, mas é claro que teme-se quanto ao desdobramento dessa crise. Se essa crise continuar, todos nós concluímos que não há os mesmos instrumentos que havia em 2008 para serem postos em ação. Ou seja, haverá uma dificuldade maior dos países avançados implementarem programas de estímulo nas suas economias. A tendência é que as economias avançadas continuem numa letargia, continuem numa anemia profunda, sem crescimento maior. E o que preocupa é se houver alguma agudização dessa crise, que aí sim pode afetar o crédito, o fluxo de capitais. Eu acho que o que pode preocupar mais nesta área é se, com a restrição de crédito que já ocorre, mas que ela se torne mais profunda, poderá afetar os países por falta de crédito e de fluxo de capitais. Nós discutimos também o fortalecimento das instituições multilaterais de crédito, que podem nos ajudar numa situação de complicação de falta de capitais. Já existem algumas instituições locais, por exemplo, a CAF, existe o BID, o Banco do Sul, que agora vai ser efetivamente criado, e também tem o Flar, que é um mecanismo de compensação de fluxos financeiros, do qual que pertence a sete países andinos, principalmente. Há uma proposta de que o Brasil e a Argentina, acho que o Chile, entrem nesse programa, na Uruguai, porque o Chile já faz parte. Então, estamos estudando porque, embora agora não há necessidade, que todos os países estão equilibrados, se a gente vier a precisar, acho que é importante que haja mecanismos de retaguarda financeira para eventuais fugas de capitais que possam haver nesses países. A gente, eu mencionei que o Fundo Monetário Internacional, ele foi feito para isso, e que nós colocamos mais recursos lá, inclusive o Brasil colocou, ultimamente, 14 bilhões de dólares, quando eu digo colocar, são reservas, que continuam reservas, são aplicadas lá, e, portanto, essas linhas devem ser utilizadas não pelos europeus, também pelos europeus, mas devem ser utilizadas também por países latino-americanos que delas necessitarem. Linhas de crédito fácil, sem condicionamentos, que já estão criadas no Fundo Monetário. Então, esses países que precisarem vão poder usar. E vamos tentar pensar também em outros mecanismos, como, por exemplo, o mecanismo de Shammai. O mecanismo de Shammai é o mecanismo de uma correlação financeira criado pelos países asiáticos. A partir da crise asiática, eles criaram esse mecanismo, que é uma retaguarda, um país empresta ao outro, faz aquelas operações de swap, vocês já ouviram falar, dá um crédito recíproco e, dessa maneira, isso faz com que esses países possam enfrentar situações de falta de recursos. Então, eu levantei essa questão a ser pensada aqui também o mecanismo de Shammai, que significa uma união financeira, não tem burocracia, os países se comprometem com linhas de crédito recíproco, que são utilizadas só na hora do aperto. Quer dizer, você abre o crédito, não põe o dinheiro em lugar nenhum, continua com a reserva e, se faltar o dinheiro, aí o país solicita você dar um crédito em moeda em dólar, para ele, e ele fica te devendo e assim por diante. É parecido com aquilo que seis bancos centrais fizeram com a União Europeia recentemente, dando swap de crédito para eles, para não haver escassez. Se discutiu alguma coisa, ministro, na preocupação com a defesa comercial, com a invasão de produtos importados, se discutiu alguma coisa? Se discutiu a questão da defesa comercial, na verdade, eu diria que eu mais levantei essa questão, porque eu acho que nós, países latino-americanos, nós temos uma situação até privilegiada hoje, que nós somos menos atingidos por essa crise. E esses países que estavam aí discutindo conosco, são países que têm condição fiscal sólida, todos eles fazem bom superávit primário, todos eles têm as contas estabilizadas, estão diminuindo a dívida externa, têm algumas reservas, claro, proporcionais ao seu PIB, então têm uma situação sólida. E eles têm mercado também, coisa que falta. Todos esses países desenvolveram a demanda interna e, em parte, essa demanda interna está sendo ocupada por produtos importados. Então, nós devemos fazer uma união maior entre os países para defendermos esse nosso mercado latino-americano dessas invasões de produtos que vêm de fora. Nesse sentido, a gente discutiu a questão do IPI, que nós cobramos e que ela defende os países do Mercosul, porque considera os países do Mercosul como, os produtos feitos no Mercosul como sendo de nacionalidade brasileira, da região, está certo? Que a gente deve reforçar esses mecanismos e foi discutida a questão de uma lista de 100 itens, 100 novos itens, que, na verdade, a Argentina pede 200 novos itens, nós concordamos, 200 novos itens que poderiam ser taxados com a tarifa máxima da TEC, da tarifa externa comum, 35%, de modo a impedir que entrem produtos de fora do Mercosul, pagando isso. Mas o Uruguai e o Paraguai aceitaram essa posição? Está havendo a discussão de algumas flexibilidades, algumas contrapartidas, que me parece que são viáveis e serem concedidas, porque não ferem os princípios de uma união aduaneira sólida e de um estímulo à produção local. Nós temos que... Em que setores? Ministro, há uma preocupação grande aqui na região com o baixo crescimento do Brasil. Qual é o risco de uma recessão no Brasil? Nenhum risco de recessão no Brasil. Nunca ouvi falar que crescimento de 3%, 3,5% fosse recessão. Então, apenas nós tivemos uma desaceleração, a economia estava crescendo muito forte, a desaceleração foi localizada principalmente na indústria, porque a indústria é o que sofre mais essa invasão de produtos estrangeiros. Isso já está sendo superado, porque nós já chegamos onde queremos chegar, combatendo a inflação, com uma economia com um pouco menos de crédito. Agora, o crédito já está sendo disponibilizado na economia, portanto, nós já estamos em trajetória de crescimento. Mas, Silvia, mas com o consório, o ministro, para melhorar ainda a situação do crédito? Não, veja, medidas que são tomadas pelo Banco Central quando for necessário. Está havendo uma redução do custo financeiro, hoje a taxa de juros real já está em 4% e poucos, é baixa em relação ao Brasil, mas ainda é alta em relação a outros países, é uma das menores que nós temos. Portanto, nós temos espaço para iniciativas e a economia brasileira já está crescendo no quarto trimestre. Quem fala em recessão no Brasil não sabe o que está falando. Falar em recessão na União Europeia é bastante razoável, porque há países que vão ter crescimento negativo. Se discute até se a Alemanha vai crescendo, vai crescendo no que vem, a França, a Itália, etc. Isso é razoável. Agora, no Brasil não é razoável, porque o Brasil está com quase pleno emprego, com o mercado de consumo crescendo 7% ao ano, está com a massa salarial crescendo, o salário mínimo vai crescer agora. O crédito está sendo flexibilizado. Então, nós temos todos os instrumentos para uma aceleração da economia. E eu posso dizer aqui, como me diz a Fazenda, que a economia já está acelerando e vai acelerar no ano que vem. O senhor disse em entrevista ao Estado de São Paulo que o dólar não pode passar de 1,60. Existe um piso? O que você pode evitar para que esse dólar chegar 1,60? O dólar caiu tudo. Caiu o dólar. Caiu tudo. Menos o dólar. Não deixaremos o dólar. Não, o que eu digo é o seguinte, que nós não permitiremos uma valorização do real naquela velocidade que vinha ocorrendo. Porque se vocês se lembram, alguns meses atrás, o dólar chegou a 1,50, 1,55 e caindo. Então, nós tomamos várias medidas que reverteram esse quadro. Aí depois veio o agravamento da cria internacional, também ajudou. E nós continuaremos tomando medidas porque é muito prejudicial para a indústria brasileira quando o real se valoriza. Porque ele encarece a mercadoria brasileira. Tanto no mercado externo, ou seja, fica difícil para exportar, quanto no mercado interno. Porque quando vem a mercadoria estrangeira com o câmbio baixo, com o câmbio manuseado, manipulado, ela vem... E a saída é operar no mercado futuro de dólar, hein? Então, não só, onde for. Nós estamos operando no mercado futuro, estamos operando no esporte, estamos comprando, de modo que estamos indo bem nessa tarefa de impedir a desvalorização. O dólar 1,60 a gente não vai ver mais, pelo menos no curto, médio prazo no Brasil. Ah, então, não sei se 1,60 ou 1,50 ou sei lá. A gente vai forçar para que haja um dólar mais valorizado e um real mais desvalorizado. Não temos patamar, não tem limite inferior, não tem superior, né? Só que, com certos patamars, a gente fica preocupado, tá certo? Obrigado. Obrigada, obrigada, ministro. No início da tarde desta terça-feira, a presidenta Dilma Rousseff desembarcou em Montevidéu. Do aeroporto, ela seguiu direto para o edifício Mercosul, onde foi recebida pelo presidente uruguaio, José Mujica, que ofereceu um almoço de boas-vindas aos chefes de estados do Mercosul e dos estados associados e convidados especiais da cúpula. Em seguida, Dilma participou de uma reunião com os presidentes dos outros três estados-membros do Mercosul, que são Uruguai, Paraguai e Argentina. Ainda durante o encontro, os chefes de estado do Mercosul e representantes de países associados Chile, Bolívia, Equador, Colômbia, Peru e Venezuela assinaram o protocolo de Montevidéu, que atualiza o protocolo de Ushuaia e trata do compromisso democrático no Mercosul de 1998. Durante a cúpula, os países do Mercosul assinaram com a Palestina um tratado de livre comércio. O acordo foi assinado pelos ministros das Relações Exteriores dos quatro países-membros do bloco e pelo chanceler palestino. O tratado tem importância mais política do que econômica, devido ao baixo intercâmbio comercial entre as duas partes. Ele se assemelha ao convênio assinado entre Mercosul e Israel em 2007, que entrou em plena vigência neste ano. Por fim, a presidenta Dilma discursou durante a cúpula de chefes de estado do Mercosul e estados associados. Ela defendeu a ampliação do Mercosul e a adoção de medidas conjuntas entre os países do bloco para enfrentar os efeitos da crise econômica internacional. Eu quero agradecer ao meu querido amigo Pepe Mujica a calorosa recepção e o trabalho de sua equipe à frente da Secretaria Pró-Têmpore do Mercosul durante o semestre que se encerra. Prezada amiga presidenta Cristina Kirchner e prezados amigos presidentes, estamos vivendo uma situação preocupante na economia internacional com a crise na zona do euro, a deterioração das dívidas soberanas e a fragilização dos países, do sistema financeiro dos países desenvolvidos. Essa situação também vem se agravando pela lentidão e a debilidade das respostas políticas. Vemos com preocupação as propostas conservadoras de solução da crise, que tem por base a perda de direitos e a quebra do estado de bem-estar social, arduamente conquistado pelos povos dos países desenvolvidos. Temos razões para nos preocupar com a perspectiva de uma recessão global e mesmo de uma brusca contra a contração de crédito. Devemos nos precaver contra todas essas possibilidades. Precisamos analisar os fatores que até agora reduziram os impactos dessa crise em nossas economias. Mas não podemos subestimar os efeitos de um desarranjo ainda mais profundo das economias avançadas, como, por exemplo, uma drástica redução do crédito internacional e o aumento das saídas de capitais. Enquanto outras regiões vivem as consequências de uma crise causada pela ampla desregulamentação e pelo predomínio da esfera financeira, nós, países do Mercosul, aprendemos com o passado e constituímos um novo modelo, crescimento com distribuição de renda e setor bancário sob controle. Sim, nós estamos construindo um novo paradigma e devemos aprofundá-lo. Nele, a economia apoia-se no crescimento regional, compartilhado, de compromisso social, sustentável e inclusivo, combinado com uma regulação e fiscalização eficientes do sistema financeiro. Estamos deixando para trás o ideário equivocado de que pode haver desenvolvimento apenas para uma parcela da população, enquanto setores importantes da sociedade vegetam na pobreza e na exclusão. Senhora Presidenta e Senhores Presidentes, a crise internacional que reduz a demanda das indústrias manufatureiras nos países desenvolvidos e asiáticos, tem ensejado, junto com a prática da guerra cambial, sobre os países do Mercosul, uma avalanche de importações predatórias que compromete o crescimento e o emprego. Para eficazmente combatê-la, o nosso desafio agora é o de levar adiante uma maior integração do mercado regional. Dar prioridade ao âmbito regional significa, primeiro, desenvolver cadeias produtivas distribuídas territorialmente entre os países do Mercosul. Segundo, construir mecanismos comuns que defendam nossas economias de práticas ilegais e fraudulentas, tais como subfaturamento, desvio de origem e dumping, por exemplo. Ações simultâneas e articuladas anti-dumping, intercâmbio de informação nos processos de investigação, entre outras medidas, são requeridas por essa conjuntura. Terceiro, ampliar o alcance da lista de produtos incluídos na tarifa externa comum, como foi a decisão desta reunião do Mercosul, permitindo uma gestão flexível, integrada e estratégica do comércio regional. Quarto, construir novos mecanismos de financiamento e ampliar os existentes para fomentar o investimento e o comércio intrabloco. Quinto, estreitar os laços de cooperação entre as economias da região, visando fomentar a nossa competitividade. Aí estão todas as iniciativas que devemos tomar, nas áreas de infraestrutura logística, interconexão com fibra ótica, bolsas de estudo, compartilhamento de tecnologias, pesquisa conjunta e inovação. Aspiramos ser mais do que provedores de matérias-primas, alimentícias, provedores de minério ou de petróleo. Isto é muito importante, mas queremos mais. Queremos gerar conhecimento por meio de políticas que contemplem uma integração regional profunda, baseada no trabalho qualificado e na produção de ciência, tecnologia e inovação. Queremos que nossas cadeias produtivas sejam cadeias produtivas integradas, de forma a garantir que o desenvolvimento de um seja o desenvolvimento de todos. Para tanto, precisamos de mais integração, não de menos, de mais Mercosul e de mais parceiros do Mercosul. Somemos a força de nossas economias, hoje em franco processo de ampliação. Em nossa região, as economias mais desenvolvidas devem trabalhar pela redução das assimetrias subregionais e infranacionais. Não podemos tratar apenas de comércio. Nosso desafio histórico é o de fortalecer uma estratégia comum de crescimento social e democrático que evite o atoleiro da micro-administração de contenciosos que sempre vão existir. Nessa perspectiva mais ampla, dispomos do Banco do Sul e do FOSEM, Fundo para Convergência Estrutural, elemento-chave de redução das nossas disparidades e assimetrias. Vamos expandi-los e aperfeiçoá-los. Vamos criar outros mecanismos. Incorporemos ao Mercosul mais países da América do Sul, do porte e da relevância da Venezuela. Esse processo de ampliação só nos fortalece, nos torna uma região estratégica, tanto do ponto de vista da sua economia, mas também da geopolítica internacional. Este processo é inadiável e não deve ser obstaculizado por interesses menores. Devemos fazer o maior esforço para trazer a Venezuela para dentro do Mercosul. Nos outros pilares da integração, daremos sentido concreto ao plano estratégico de ação social e avançaremos na promoção de verdadeira cidadania no bloco. Nosso Mercosul não é somente uma associação entre Estados, mas também articula homens, mulheres, movimentos sociais na construção de uma cidadania comum. O cenário de crise internacional ressalta a importância do Mercosul também, como região de democracia, de paz e de desenvolvimento com redução da pobreza. A recomposição do Parlamento do Mercosul, por meio de eleições diretas, reforça a legitimidade da integração que finca desta forma, suas raízes profundas em nossas sociedades nacionais. Querido Pepe, você é um exemplo de uma mente que se mantém jovem, brilhante e ousada. É também exemplo de coragem e determinação. Esse é o espírito que precisamos para nosso projeto comum. Você será sempre o nosso sábio del Sur. A querida amiga Cristina. A querida amiga Cristina, cuja determinação e força é a nossa garantia de sucesso no próximo período de presidência protêmpore argentina no Mercosul. Conte com todo o apoio e colaboração do Brasil, querida presidenta Cristina. Ao amigo Lugo, renova a amizade que une nossos países. Ao nosso recuperado, forte e saudável presidente Hugo Chaves, tenho certeza que dará sistematicamente a sua contribuição. Ao nosso querido presidente do Equador, Rafael Correia, quero desejar a ele uma boa aproximação de nós. A todos vocês, eu queria agradecer por este ano de atividades. Podemos, em alguns momentos, divergir, mas tenho certeza de que todos nós temos o mesmo sentido, a mesma força e, sobretudo, a mesma convicção. O Mercosul é fundamental para a nossa região, para os nossos países e para os nossos povos. Muito obrigada. Este foi o resumo das atividades da presidenta Dilma Rousseff durante a viagem ao Uruguai para participar da 42ª Cúpula de Chefes de Estado do Mercosul e Associados. Continue com a gente, NBR, a TV do Governo Federal.